Ele já está quase no quinto período do curso de engenharia florestal da UFLA. Apaixonado por botânica, o jovem de 21 anos carrega um amor incondicional pela escrita desde o ensino médio. Começou no braço da minha namorada, eu escrevia poema no braço dela. Ela chegava em casa, fotografava esses poemas, mandava para mim e eu comecei a salvar esses poemas. Brincando que eu ia lançar um livro, acabou surgindo a ideia do caridoscópio lunar e eu aperfeiçoei ela e tornei isso algo sério até que chegasse a um livro mesmo. Depois de um ano de trabalho e dedicação, o universitário lançou seu primeiro livro de poesias, Caleidoscópio Lunar, nome inspirado em sua infância. Caleidoscópio é um aparato que meu pai fazia para mim quando eu era criança, de uma revista do tio Patinhas que tinha e é um jogo de vidarias que você consegue olhar por um lado e ver em cima. Então, acho que o caridoscópio é como se você quisesse observar o universo, o cosmo, acima da lua e ao mesmo tempo não quisesse ser percebido, mas no final das contas você está inserido nele. O estudante revela que o incentivo vem da família e da namorada e o envolvimento com a literatura vem dando resultados desde 2014, quando Leandra, em parceria com outro estudante da UFLA, criou uma página no Facebook chamada Poesia de Balachita. Seus versos escritos em papel de balachita e fotografados por Lucas são publicados na rede e chamam a atenção do público. Eu faço poesia em papel de balachita e fotografava, evidentemente, essas poesias e a gente postava no Facebook, o pessoal gostava bastante, na página Poesia de Balachita. E o futuro engenheiro florestal afirma que a literatura sempre estará presente em sua vida. Outras obras já estão por vir. Tem um outro livro sendo escrito, chama-se A Boneca do Outono, e eu pretendo lançar ele no ano que vem ou no próximo. Uma partícula sou eu, outra partícula é você. O que eu sou é seu, já você é o esplandecer. Os fios de nossos cabelos têm que tamanho, não tenho medo de dizer, nem me acanhe. Olho lá fora, vejo o universo. Olho em seus olhos, vejo esses versos. As estrelas se espalham por toda imensidão. Entre o meu suspirar e o seu, a outra dimensão. Uma partícula é você, outra partícula sou eu. Coba o infinito ser, este amuleto, meu e seu.